Acertei, mais e mais na empada nele, tirou todo o shield. Derrubei um danhão. Ó, agora tá normal, tá 70, 80... Ainda é um pouco alto ainda, né? Não, mas o meu ping é esse mesmo, porque... Como eu moro aqui pro norte, aí eu moro longe do servidor, até no BF fica esse tanto também. O meu ping no BF é esse também. Se eu morassem perto do servidor, então é uma charregaça no BF. Porque deve dar uma diferencinha, né, mano? Dá sim. Tu viu se quer alguém com a gente? Eu não vi ninguém que era não, eu tinha um representante então. Eu achei um shield aqui. Eu achei um jumper aqui, velho. Nossa, eu quebrei a parede aqui, já veio uma... quanto? Uma doze tomate. Uma doze tomate. Uma doze tomate. Hum, dois estudantes. E se tiver a chá pequenininha. Eu tomei um de 50, já. Se tiver a chá pequenininha eu te dou. Se tiver a chá pequenininha eu te dou um de 50, isso é. E se tiver a chá pequenininha, eu te dou a chá pequenininha. Achei uma de rajada Pois é, aí eu não acertei o botão do... Passar por diante e morri na área Poxa... Tem cogumela Ah, vou comer esses cogumelas tudo, né, que eu ia ficar sempre sendo de chile Peraí, ó, também vou comer, velho, não dá o chile Ficou 80 Opa, ainda tem cogumelo aqui Maravilha, vou ficar sempre sendo de chile Tá sob Subindo nesseロelo aqui, ó Ai sim cogumela Logo, não passou assim, não, tá cara Ah, tem cara na crepe, tem a cara aqui, ó Ainda não cheguei Ah tá, já vim Nossa, eu... Nossa, roxando é tido não Tá bom, Daniel Tem mais um Boa, peguei outro Eu vi um monte de shield aqui, mano Ó, aqui tem um gloopy gloopy aqui em cima Eu vi um monte... Quando eu tava no jump, mano Eu vi um monte de shield por aqui Agora todos não lembram direito quais eram os locais que eu tava Nem shield? Não, shield grande Já tem um de 50 aqui pra cima Ah, beleza Mas tinha um monte aqui, mano Um monte não, tipo, eu tirei uns dois Eu vi uns dois da hora que eu tava no jump Eu vi uns dois da hora que eu tava no jump Tem que olhar se não vai brincar lá nas costas ainda A trateira deve ter Ali, ó, nas nossas costas Vira pro SE Tem um cara sozinho Entrou no galpão Conseguiu ver ele? Ah, eu vi a chocou O outro, ó Aqui tem um na frente, mirando na gente Já na escada Nossa Esse cara tá de escada Esse cara tá de escada, mano Ele tá de escada, não bota a cara Ele me deu muito dano Ele me deixou com de vida Me dá um shieldinho Eu já te dei, já Não? Não deu não Eu dei de entender que a gente chama lá Foi? Eu não peguei, mano Peraí que eu vou voltar lá Mano, ele me deu muito dano com uma rajada Eu não peguei, mano Eu não peguei, mano Ah, o outro eu não sei, de abre Calma, calma, calma Calma, calma, calma Eu não peguei, mano Eu não peguei o shield já Eu vou deixar de ser Curioso Ele tá Nossa, tá todo sem shield o joint Tá muito meado o joint E ele tá ruxando em ti, de pump Um derrubei Joint, joint, joint Bumada era o outro Jeusa bandagem, jeusa bandagem A safe, mano, a safe Não, tô tipo Vai ter uma SCAR aqui, pega a SCAR Tem um escudinho aqui Tem um escudinho aqui Pega a SCAR E leva o escudinho A SCAR A B foi a SCAR Só que eu tirou o escudinho Ei, Shudinho Quanto? Quanto Shudinho ficou com o tiro? Eu não liguei aqui de um A gente tu conseguiu? Tinha um só Ah Eu peguei e tomei Ah, tá, de boa Ah, tava assim, mano Tem que ser dado que você... Tem que pegar... Mano, o de 50 que tu deixou pra trás Tira que eu não... Tá tadinho, ó Ainda tá lá, bora lá Olha a sorte, mano É, tem um de 50 e um shieldinho aqui, ó Que tu deixou pra mim Que eu não tomei Não, não deixei o shieldinho não, véi Olha aqui, ó Tu deixou sim Eu deixei um de 50 só, mas não é shieldinho Pega o de 50 pra ti Eu vou ficar com um shieldinho Tem oito shieldinho aqui Mano Mano, tu deixou isso aqui sim, véi Não, não deixe isso, a luz A luz é um de 50 só Ai que viagem é essa, véi? Vai sair Acho que ele vai sair depois do lado Mas isso é na itális O Johnny que foi... Que ele meter a cara lá Ah, tem maçã ali Espera aí Aí acertei uma rajada nele, foi todo embora o shield dele Aí ele veio querer ruxar O outro foi que ele fez com a minha, foi que ele fez com a minha parte dele, foi a parte de fora Não, foi o Junk, mano Eu tirei o shield dele, parece que ele ficou com raiva e veio querer ruxar Ele lá encarnou o Rambo e veio querer ruxar Eu dei um Rambo e tinha um cara lá de cima, tirou 60 Era o Junk, eu não sei o nome daquele outro que é, pera É, Carboneto Ah é, o azul é o Carboneto, o preto é o Omega É Nossa, uma Funk é de em cima Vou pegar, fazer Double Funk Agora sim Não, não, não Nossa, a gente passou primeiro, bicho tu, bicho Nossa Agora vamos, já estamos aqui Ah não, deixa eu ir pra cima olhar Oh, o cara tá de at-pegando lá na sua frente Vamos pegar o fim dessa treta aqui, oh Oh, o cara tá de at-pegando lá na sua frente Vamos pegar o fim dessa treta aqui Tretando aqui, tretando aqui Calma, calma Tem pessoas aqui Olha lá, eu vi aqui, acho que Boa Tem nepe aqui em baixo Madeira, eu nem percebi 999 de madeira Olha o cara ali, ali oi É tão vindo É aqui ó, 240 ali Ali ó Tá vendo? Olha lá, pegou o Rocha Peraí, Daniel, que eu caí Nossa, ele tá de Rocha, de cuidado Tô dando negativo aqui, vamos ver A man está a chましょう Tá com ele a churro Tentando aqui ta mano churro Ele seopeou, ele cheveu Ele sepereceu, ele Ele me derrvou Ele nasceu Ele que, ele Ele surgiu Ele que, ele Ele, ele que, ele Ele que não vai encontrar Ele que, ele Ele que ele Ele que... Ele que ele E aí Matei Matei E ai tem esse cara de ouro aqui ó, pega aqui A população não vai ter mais bala ali Acho que deve ficar naquelas bases ali ali Eles estão na safe já Faz uma base pra ti Dei renaipada no cara que ta chacando aqui Nossa, fechou na gente Dá pra ganhar esse menino Eles vão ter que vir pra cá Nossa, eu não to vendo eles Eles estão se curando Estão ali em cima, estão ali em cima Pressiona, pressiona Acertei, mais e mais na empada nele Ele tirou todo o shield Derrubei um Daniel Derrubei um Daniel É hora de boostar hein tio Vamos Finalizei Ta sozinho Calma Daniel que ele ta Ele ta no alto, ele ta na vantagem Ele que tem que vir pra cá Ele ta aqui embaixo Ele ta fora da área Senão não vou funcionar Tá funcionando Então vei Ele vai dar um monte de ajuda Onde ele vai fazer 코 Onde ele vai fazer Deve ser um monte de ajuda Agora ele vai ter que ir, Daniel. Não se preocupe. Boa, Daniel. Aí sim.